Um reixinho na praia E uma jangada É tudo que eu tenho Não tenho mais nada Numa triste tarde A onda malvada Levou para sempre Minha doce amada Meus dias são tristes Mas horas são longas Parece que a vejo No meio das ondas É tudo um sonho É tudo um miragem Do meu pensamento Não sai a sua imagem Nas frias madrugadas Eu ouço baixinho O murmúrio das ondas E o vento marinho O vento das raivocas É tudo um lamento Parece que sabe Do meu sofrimento Meus dias são tristes As horas são longas Parece que a vejo No meio das ondas É tudo um sonho É tudo um miragem O meu pensamento Não sai a sua imagem O vento das raivocas O vento das raivocas É tudo um sonho É tudo um sonho Não sai a sua imagem